Quem me jogou na cumba, essa macumba não me pegou Quem te jogou na cumba, essa macumba não te pegou Ah, não pegou não filha da puta, vê se vai pegar agora Sai de mim, Satanás 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 Fudeu Eu não sei o que aconteceu Começou, 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 começou Pega, 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 pega Não adianta correr, não adianta correr Começou, 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 começou Pega, 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 pega Não adianta correr, não adianta correr Pega, pega, pega Do homeácora as beiradas Jogando aquele pique Escutando a brava do pele dormi Pega, pega, pega Não adianta correr, não adianta correr Saque em mim, satanã Não adianta correr, não adianta correr Pega, pega, pô, põe, põe, põe